Gata, atende o telefone, que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone, tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Vai enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade, fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Nós pula por banco de trás Vamos esquentar o clima Será que essa gata anima Formar um casal perfeito Tipo obra prima Eu quero o gosto da sua boca Misturado com tequila Teve várias pretendentes Mas você furou a fisa Veio na medida certa A dose perfeita Embriaguei no seu decote Acertou nessa receita Lombra massa Por um momento viajei É cada curva perigosa Pra esse gato sem trem Gata, atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile, na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Mas pula pro banco de trans Eu te liguei, quero revela Vai que pá, tá suave, hein? São mais de mil opções Mil lugares na cidade Mas seu beijo nem mil Mulheres que eu provar Vou conseguir degustar Do beijo que só tu dá Já não sei de qual que é Se é amor ou tesão Emoção Às vezes sim, nega Às vezes não Agenda cheia é certeza Que eu nunca fico só Se hoje nós não se amarra Vou procurar outro nó Atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no flevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no flevo Gata, eu estou a fim de revelar